Música Alô galera do Youtube, quem tá falando mais uma vez aqui é Thiago Lima E hoje eu tô passando pra mostrar um comercial que eu achei interessantíssimo Ele tá em espanhol Mas é muito interessante, é hilário, muito engraçado Eu tenho que postar aqui pra vocês verem É do He-Man e do Esqueleto Eu não vou mais falar nada porque eu não vou gerar spoiler Então espero que vocês gostem, curtam Quem não curtiu, venha curtir, se inscreva, me ajude Tamo junto, valeu, Deus te abençoe, tchau E-Man e Skeletor, salvou-se E-Man e Skeletor, salvou-se E agora eles se sentem... Epic O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?